GRIPE NIL O novo shopping tem uma área de alimentação Que é de dar gosto pra você Novo shopping, tudo de bom Tudo de novo Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade Tem mais descontos Baixe o app e cadastre-se Informe sempre seu CPF no caixa Para agilizar o atendimento Nossas lojas estão preparadas para receber você Seja um cliente Fidelidade Tonin Ai que adia Humm, azia, má digestão e gases Humm Tá quase é gastrogel Tá quase é gastrogel Gastrogel cria uma camada Protetora no estômago E sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato E curadouro da azia, má digestão E gases Queimou, estufou, gastrogel aliviou Gastrogel Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Olá senhores, buenos dias Estamos aqui com mais um programa WSportes Bem-vindos a todos Bora lá Vamos começar mais um programa WSportes News Para você Que a cada dia vai ganhando mais e mais ouvintes Mais e mais telespectadores Mais e mais internautas Quero desde já agradecer o carinho da audiência ontem Na transmissão do Bayer de Monique e de Borussia Dortmund Já anunciando para sábado Bayer e Fortuna do Seudorf Que pode ser mais um caminhar do título da equipe do Bayer de Monique Transmissão da equipe WSportes para você Sejam bem-vindos Vamos falar de futebol Vamos falar de Botafogo Do comercial Do Campeonato Paulista Vai ganhando força A história de que os clubes Estão não querendo disputar O Campeonato Paulista Enquanto isso tem briga no Rio de Janeiro Olha, tudo isso você vai ficar sabendo Aqui conosco no WSportes News O programa esportivo de TV De maior audiência nas redes sociais João Vitor Cristóvão Um grande abraço para você E o seu destaque, João Fala Rocha Um abraço para você Um abraço a todos que estão nos acompanhando Mandou logo um castelhano, um espanhol Aí já de cara, hein Que isso, esse frio está mudando a cabeça das pessoas Aqui até a língua está atrapalhando É, mas isso aí Rocha A gente falou aqui da volta do futebol, né Você já comentou aí lá no Rio de Janeiro Uma situação completamente oposta Daqui do estado de São Paulo Onde no Rio os clubes e dirigentes dos próprios clubes Estão brigando para que o campeonato comece logo Para que comecem as partidas, né E aqui em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo Já entrando em um consenso Para que todos os clubes façam juntos os testes Para o Covid-19, para o coronavírus E também pregando aí que o futebol volte Mas com cautela Eles não querem apressar a volta Como está acontecendo no Rio de Janeiro Uma pressa aí para que o futebol volte Mas aqui não, aqui o presidente do Palmeiras já disse O Gagliotti Que o futebol tem que voltar Mas sem pressa Sem que uma coisa atropele a outra E que espere que a saúde volte ao normal E assim nós podemos, enfim Voltar com o futebol E a imprensa já dentro dos estádios Tá legal Sobre Botafogo e comercial Seus destaques? O Botafogo, hoje a gente tem a entrevista aí com o Regis Como já está na descrição da nossa live aí no Facebook O Regis já está na linha com a gente Para poder falar o que aconteceu Se foi o coronavírus mesmo Contenção de gastos lá no Botafogo Para que causasse a sua dispensa Após apenas três meses de trabalho E já pelos lados de Palma Travassos Ainda tudo tranquilo, tudo calmo Jogadores não receberam contato da diretoria Mas tem um acordo, como eu falei Para que eles continuem no campeonato Quando o campeonato voltar Assim que a Federação Paulista marcar A volta do campeonato A diretoria do Leão vai retornar Os contatos desses jogadores E aí sim acertar tudo Para que eles possam continuar Na Série A3 do campeonato Paulista aqui em Ribeirão Legal Não esqueça de compartilhar nosso programa Por favor, a partir de agora Peço a você, a vossa senhoria Esta gentileza Bom, eu estou com o Regis Que é um amigo de longa data De muitos anos Só que eu fiquei primeiro amigo do pai dele Porque é uma figura maravilhosa O querido Antoninho Ô Regis, grande abraço Obrigado por nos atender aí Muito gentil da tua parte nos atender Obrigado Grande Regis, tudo bem? A gente está com o Regis aqui Só um minutinho Que eu só preciso trazer o Regis aqui Para mandar remotamente Espera aí, só um minutinho Regis Ô João Bota isso remotamente lá Espera aí que a gente já vai trazer o Regis aqui Não viva a voz Aí, agora sim A gente está Perdão, Regis Agora sim Tudo bem, né amigo? Está ouvindo bem, Jorge? Agora te ouço perfeitamente Obrigado, Regis Jogando um pouco aí Ainda não sei se no Botafogo Eu peguei os últimos jogos dele Que eu lembro assim Que vem à memória No Sertãozinho Quando ele estava parando de jogar Mas eu que fico satisfeito aí E honrado por mais essa oportunidade Bom E teu pai é um cara maravilhoso, né? É de uma educação É de uma gentileza É, cara O Antoninho O Antoninho é aqueles caras Que você queria encontrar todo dia, né? No final da tarde Para você pegar a experiência Conversar E eu estava contando para o Regis Que o programa W Sports News Está recebendo equipamento De alta tecnologia Que vai permitir Vários entrevistados simultaneamente Nós vamos fazer aqui programas Com os quatro feras Do Botafogo de 70, de 60, de 80 Vai ser bem legal esse trabalho aqui Bom Regis Nós ficamos muito surpresos ontem Quando da sua saída Do Botafogo Futebol Clube Realmente muito surpreso Porque você quando foi anunciado Foi anunciado como auxiliar técnico E definitivo Quer dizer Pode entrar o treinador que passar O Regis está ali E de repente A gente recebe Eu estava transmitindo ontem O jogo Bayer de Munique Borussia Dortmund E no meio da transmissão Eu ouço que você Não está mais no Botafogo O que é que houve, Regis? Por favor Bom, eu também fiquei muito surpreso Com a notícia Quando foi dada Na segunda-feira À noite O Valdo Festus se me ligou Me comunicando Aí eu conversei com ele Aí eu conversei com ele Logo em seguida O Leão Franco Também me ligou Falando que sabia Que vocês não tinham me ligado Mas que gostaria De falar comigo pessoalmente E eu então Ontem às nove horas Fui ao estádio do Botafogo Conversar com o Leão Franco E ele me passar E me explicar Dessa informação Que ele me deu De estar sendo desligado Devido à pandemia É lógico A gente fica surpreso Fica triste Mas a gente também Por outro lado Que fica conformado Mas a gente sabe Onde o calo está apertando mais Eu acho que O Botafogo Com todo esse mês Aí parado Começa a ter Também uma dificuldade E ver Um possível Desligamento De alguns Profissionais Para que a folha Enxuque um pouco E eu Lógico A gente sabe disso Que todos os clubes Estão passando Por alguma dificuldade Nessa pandemia Mas assim Lógico Eu fiquei triste Porque a gente Vinha nos dando Muito bem Ali Entre todos O ambiente Do Botafogo Está muito bom Internamente Muito bom Eu tive um bom Relacionamento Com o Claudinei Com o Luciano Auxiliar Nem vou falar Dos outros Que já estavam Na casa O Buc O Kiko O Danilo O Jabor Pessoal Que eu já Conhecia Já tinha Algum contato Mas Veio reforçar Ainda mais A nossa amizade Nosso relacionamento Infelizmente Essa pandemia Veio aí Para atrapalhar Acho que Não só o Botafogo Mas todos os clubes E alguns clubes Já estão vendo A possibilidade De enxugar A sua folha Para que Consiga aí Nos próximos meses Conseguir honrar Com o salário Do seu funcionamento É Eu tenho a impressão Porque você tem Uma carreira Como treinador Muito bem sucedida Você tem acesso Aí Do ano retrasado Não é E quando Te oferece Um cargo De auxiliar técnico Inefinitivo Eu logo Imagino Que tenha passado Pela sua cabeça Uma garantia De emprego Auxiliar técnico Definitivo Eu pelo menos Vejo isso Bom Isso é uma garantia De emprego Eu posso deixar De ser treinador Porque eu vou ter Aí o cargo De auxiliar técnico Em definitivo Por algum tempo E eu posso Ficar mais tranquilo E aí você fica Apenas três meses Como auxiliar técnico Eu acho que isso é Um pouco De desapontamento Não Regis E você podia Estar recebendo Proposta Para ser treinador Se é que não Recebeu Durante a sua estada Como auxiliar Do Botafogo É Então Veja bem Eu tinha acabado De sair Do Rio Preto Como treinador E como você Bem falou É lógico Dentro de casa Né Do Ribeirão Preto Botafogo De Ribeirão Preto Né Que tem aí O Paulistão Tem aí A Série B No segundo semestre Me faz um convite Eu É Tinha acabado De sair do Rio Preto Quer dizer Estava desempregado A intenção minha A intenção minha A vontade minha Sem dúvida Eu nunca escondi isso É ser treinador Eu comecei Eu comecei Eu comecei o ano passado Essa carreira Como Treinador de futebol No Monte Azul Tivemos um sucesso Né Eu fiquei muito contente Com isso Né Você sabe que dá um impulso Maior Para a gente continuar Né Mas eu vi Nessa possibilidade Também Eu tinha A possibilidade Também Que o Botafogo Estava pensando Em ter Um Sub-23 Em disputar Uma copinha Com um time alternativo Daqueles jogadores Que não vinham É É Atuando aí Jogando Então Eu vi toda Essa possibilidade Num time como Botafogo Né De também De cada vez mais Crescer Na carreira É Não só como Como um auxiliar técnico Com o auxiliar técnico Da casa Mas também como treinador A gente está sempre Aprendendo Né Então É Foi De pronto Assim Eu aceitei o convite É Principalmente Eu falo Volto a frisar Em casa Né A gente está em casa É Trabalhando no público Que a gente conhece Né Então Isso tudo Facilitou Mas É Infelizmente No meio do caminho Aí Né Ou Vamos nem no meio No começo do caminho É Dei essa pandemia E acabou É Estragando um pouco Né Acho que Todos os sonhos Assim Um pouco dos sonhos Que o Botafogo tinha Ou um projeto Que o Botafogo Tinha aí Com o futuro próximo Acaba Caindo por terra E aí Vem a Eu acho A probabilidade De uma mudança Tá Quem é que te deu Quem é que te deu a informação A notícia Do Botafogo Foi o RH Do Botafogo SA Foi o Festusse Quem é que te deu a notícia chata A primeira Foi na Segunda-feira À noite Foi o Festusse Me comunicando Né Logo em seguida Na segunda mesmo À noite O Léo me ligou E nós combinamos Uma conversa Na terça Que foi ontem Né Às nove horas da manhã E aí Eu fui lá E ele E ele me comunicou Com muita tristeza Ele disse que Parece que estão fazendo Até um pouco Não foi só eu Parece que o Marcelo Justino O O Chechel Ontem também Acabou sendo desligado Se não me engano O Robinho também Que me passaram Essa informação Foi desligado O fisioterapeuta Também Estão enxugando Pessoas ali Do Do RH Também Da parte Administrativa Quer dizer Eu sinto muito Com isso Né Mas Como eu disse A gente Acaba se conformando Um pouco Porque Eu acho que Devida Essa pandemia E os clubes Estão parados Já fazendo Já vai para o terceiro mês Acaba sendo Com muita diferença Dificuldade Tendo que Cumprir com Com seus funcionários O problema De salário Eu estou vendo Que está sendo Em quase todos Os clubes Isso A dificuldade Está sendo muito grande Eu tenho acompanhado O seu programa também Eu acompanhei Quando o Adalberto Teve a entrevista Acompanhei quando O Oswaldo O Sestúcio Também Teve aí Dando entrevista E eles já falavam Da dificuldade Que talvez Iriam encontrar Se essa pandemia Fosse estendendo Por mais tempo E eu acho que É isso que está acontecendo O Regis Eu não tenho Tido Muitas informações E não estou ao par Da parte política O que vem realmente acontecendo Eu sei Eu acompanho Nos noticiários Que há um problema A divergência Entre SA E FC Mas eu não sei O real O teor Dessa discussão Desse impasse Entre os dois Mas a gente Vê assim Com muita tristeza Eu acho que Todos Deveriam Se unir Para que Trabalhassem Para que o Bocafogo Crescesse cada vez mais Para ir em outro patamar Quem sabe Em uma seriada Um brasileiro Seria bom Para todos nós Eu torço muito Isso Eu torço muito Para os clubes Eu vim Há pouco tempo De Rio Preto E Presenciei Lá em Rio Preto A situação Do América Que foi Da Da Fériada Paulista Por muito tempo Um clube Tradicional Mas Eu acho Que quando A política Começa a envolver Muito E misturar Muito Com a parte Do futebol Acaba atrapalhando Eu acho Que vai atrapalhar E muito Agora Falando dentro De campo O que você acha Que faltou Para o Botafogo Fazer uma melhor Campanha Hoje você Com uma visão De fora Uma visão Com a cabeça Mais fria O que faltou Para o Botafogo Fazer um campeonato Paulista melhor E hoje Não estaria brigando Para não cair Para a segunda divisão Para a série 2 Do campeonato paulista Olha É sabido De todos nós Que Eu vi a entrevista Do Festus Falando Que Teram alguns erros Eu digo erro Porque No sentido Que Não Não encaixou Não encaixou Talvez No começo Eu não estava No começo Na montagem No começo do ano Quando o Vargas Melhor Que era treinador E a gente Não deve Assim Não deve Quando acontece Uma Uma Campanha Eu acho Que não é Uma pessoa Só Não é Um departamento Só Que Que Acaba Tomando a culpa 100% Eu acho Que Todos Têm Conta Nisso Que Um encaixou Não foi bem É visível Isso Os resultados Não vieram Mas Quando Eu cheguei O Claudinei Tinha Chegado Uma semana Antes Começou A A tentar Melhorar Vieram Alguns jogadores Também Como O Boote O Hélio Cantanque O Robinson Matheus Angel E eu vi Que o Botafogo Começou A Dar uma Melhorada Com isso Mudou Ainda 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 A oportunidade De Empatar O jogo Naquele Pênalti Acabou Não Fazendo O Go E Acabou Complicando E tomou Aqueles outros Gois Acabou 3x0 Que foi Um Resultado Chato Muito Ruim Que deixaram Todo Mundo Triste Mas Eu vejo Que o Botafogo Estava Respirando Melhor E tentando Sair daquela Situação Eu Acredito Acredito Não sei Se o Campeonato Vai Terminar E Botafogo Ainda Tem Condições De Sair Difícil Né Dois Jogos Difícil Mas Eu Acho Que o Botafogo Teria Condição De Sair Dessa Situação E Escapar Do Rebaixamento Regis Ainda Com Relação Ao Elenco Você Conhece Muito Futebol Assiste Muito Futebol É Um Cara Totalmente Integrado Ao Futebol Na Sua Opinião Falta Muito Para o Botafogo Ter um Bom Time No Campeonato Brasileiro Quer dizer Você tem Um Time Do Campeonato Paulista Como Você Disse Vieram Alguns Reforços O Quanto Falta Na Sua Opinião Para Que o Botafogo Tenha E Você Estava Lá Dentro Até Ontem Para Que O Botafogo Tenha O Torcedor Tenha A Expectativa De Que o Botafogo Faça Um Bom Campeonato Brasileiro Na Sua Opinião Quantas Peças Faltam E Quais Seriam As Posições Na Sua Opinião Que o Botafogo Necessitaria Para Ter um Bom Campeonato Brasileiro Na Série B Colocando Essas Duas Peças Que Já Saíram No Caso Do Didi Também Do Ilhão Viveira Repondo Essas Duas Peças Eu Acho Que o Botafogo Todo Mundo Sabe Todo Mundo Estão Ligados Nisso Léo Com Com Luciano Antes Eu saí Também Estava Participando Disso Todos Nós Estava Vendo Na Possibilidade De trazer Além Desses Duas Peças Mais Uns Quatro Refortes Pelo Menos Para Começar O Campeonato E Aí Vendo Trabalhando Porque Veja bem Tem Jogadores Que Lógico Não Estava Rendendo Ainda Tudo Aquilo Que Nós Esperávamos Que Poderia Render Mas Às Vezes Com A nova Filosofia Novo Tipo De Trabalho Dá Um Ânimo A Mais Uma Estrutura Diferente De Organização Do Time Até Mudança Tática Isso Tudo Faz Com Que Alguma Coisa Melhore Cria Uma Armada Expectativa E O Jogador Começa A ter Muito Mais Confiança E Começa A render Mais E A A A Comissão Fértil Mas Eu Acho Que Tirando Essas Peças Que Botafogo Perdiu Infelizmente Eles foram Tomar Outro Rumo Eu Acho Que Ainda Mais Passa Peças Daria Para o Botafogo Começar Bem O Campeonato Da Série D Tá bom Olha o Regis Conversando Com a Gente O Regis Infelizmente Deixou O Botafogo Futebol Clube Ontem E E aí Regis Eu sei Que Que Os jogadores Estão Afastados Algum Tempo Por Conta Da Pandemia Eu Particularmente Achei Particularmente Que A parada Do Campeonato Paulista Foi Excelente Para o Botafogo O Aguarani Seria O Adversário Do Botafogo Vinha De Uma Bela Vitória Sobre A Ponte Preta O Botafogo Vinha De Uma Derrota Para o Time Do Oeste De 3 A Zero E Era um Momento Delicado Para o Botafogo Aí O Campeonato Para Você Acha Que Essa Parada Você Que Estava Lá Dentro Foi Boa Para o Botafogo Porque Ele Vinha De Derrota O Guarani De Vitória O Carpini Sendo Bastante Elogiado As Chances Do Botafogo Em que pese O jogo Ser Em Ribeirão Preto Não Eram Lá Essas Coisas Você Acha Que Essa Parada Beneficiou Botafogo De Alguma Maneira Olha Levando Em consideração O lugar Que Botafogo Está Na Tabela É lógico Que Você Vai Imaginar Que Botafogo Para Ponte Preta No Caso Foi Boa A Parada Olha Eu Não Tinha Medo Algum Como Estão Falando Que O Campeonato Paulista Vai Ter Uma Continuidade Eu Estava Esperaçoso E Bem Confiante Porque Eu Estava Vendo A Possibilidade Vendo O Plantel Do Botafogo Vendo Como Os Jogadores Estavam Treinando No Dia A Dia Eu Vi A Possibilidade Sim Volto A Repetir Muito Difícil Mas Esperaçoso Confiante Que Botafogo Poderia Rederter Essa Situação E Não Ser Rebaixado Eu Estava Vendo Com Bons Olhos Isso E Não Tinha Mesa Agora Você Olhando A Cadela É Lógico É Lógico Eu Não Tenha Dura A Gente Não Pode Ser Demagogo Dizendo Que Isso Acabou Todo 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 Mundo Tem Isso Beneficiando Os Últimos Colocados E Enquanto A Partida Eu Vejo Assim Se For Voltar Eu Acho Que Estaria Já Agora Tendo Uma Punição Contato Tem Tem Um Campeão Do Ano Mas Por Descensa Não Eu Acho Que Seria Uma Punição Agora Pode O ano Que Vem É De Descer Dois Clúdes Que Desçam Quatro Clúdes Né Se A Se A Dois Inclusive Ter Uma Continuidade Ter A Certo Subirem Dois Aí No No Caso No Ano Que Vem Desceriam Quatro Poderia Punir Que Estariam Bem Este Ano No No Caso Santander Mas Isso Foi Uma Pandemia Que Foi no Mundo Inteiro Não Foi Só Aqui Em São Paulo Não Foi Só No Brasil Foi No Mundo Inteiro Interimente O Regis Você Sempre Foi Um Profissional Que Gostou De Trabalhar Com Categoria De Base Você Sempre Valorizou Categoria De Base Sempre Gostou De Lidar O Botafogo Tem Alguma Promessa Ali Para Esse Ano Eu Tenho Informação Que O São Paulo Tem Interesse Em Dois Jogadores Da Categoria De Base Você Viu Alguma Coisa Afinal De Contas O Profissional Que Está Para Categoria De Base Não Ganha Qualquer Salário Quem Está Para Cuidar Da Categoria De Base Do Botafogo Ganha Um Belo Salário Você Viu Alguém Na Categoria De Base Que O Botafogo Possa Contar Para O Campeonato Brasileiro Já Para Paulista Do Ano Que Vem Bom É Eu Nesse Três Mês Aí Eu Não Acompanhei Assim De Perto Nem Deu Tempo De Acompanhar O Sub-20 O Sub-17 Né É E Loco Assim Vendo Alguns Jogos De Eles Acompanhando O Jogador Mas Eu Tive Informações De Pessoas Ligadas A Categoria De Base No Caso Marcelo Cristina Fernando O Internador O Próprio Cabreira Conversei Algumas Vezes Com Ele Mas Assim A gente Tinha Expectativa Muito Eu Vijo Assim Eu Vim Treinando Ali Do Lado Do Campo Ao Meu Lado Ali Mas Recuperando Uma Contusão Do Dor O Próprio Lupita Entrou No Jogo Contra Internacional De Limeira E Conseguiu Fazer Um Gol Para Um Ano No No Para A Equipe Eu Acho Que Botafogo Tem Essa Cultura De Revelar Jogadores Da Categoria De Base De Dar Oportunidade Para O Pessoal Da Categoria De Base Eu Acho Que Tem Que Dar Continuidade Sempre Isso O Botafogo Já Por si Só Eu Vejo Assim Como O Atlético Paranaense O Parada Bahia Que Eu passei Que Tem Essa Cultura De Dar Oportunidade Para Jogadores Da Categoria Base E Botafogo Não Tem Que Ser Diferente Tem Que Olhar Com Bons Olhos Eu Acho Que Tem Jogadores Aí Que As Informações Que Eu Tive Do Pessoal Da Categoria De Base Tem Condições De Ter Jogadores O Lutrita O Dodô Eu Não Estou Lembrando O Edson O Paiano Também Trabalhando Com A Gente Também Eu Vejo Potencial Para Que Ele Possa Estar No Grito E Ganhar Do Internacional Eu Acho Que Essa Pintura De Botafogo Tem Que Ter Uma Continuidade Enfim Bom Eu Tenho A Última Pergunta Do João Pois Não João Futebol Reis Falando Agora Sobre O Futuro O Futuro Você Vai Envencer Carreira De Terenador Ou Pretende Ter Alguma Carreira De Auxiliar Técnico Também E Também Falar Sobre O Mercado Do Futebol O Que Você Ache Que Vai Mudar O Mercado Depois Da Pandemia Regis O Mercado Vai Ter Outro Vai Ter Alguns Protocolos Que Vão Ter Que Para Esse Ano Eu Espero É Que A Bola Volte A Rolar Jogos Eu Falo Bola Volte A Rolar Porque A Gente Tá Falando Muito Assim Que Que Exemplar O Futebol Volta Aqui Em Iberam Preto No São Paulo No Brasil Regis Jume Oi Só pedir Pra você Falar Um Pouquinho Mais Alto Com O Telefone Um Pouquinho Mais Próximo Da Boca Que A Voz Está Diminuindo Assim Pedi Essa Gentileza Pra Você Por Favor Conclua Amigo Tá Tá Melhorou 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 Ok Então Eu Acho Que Com Essa Pandemia Os Protocolos Vão Ser Mudados Eu Acho Que Vai Ser Um Pouco Diferente Pelo menos Pra Esse Ano O Ano Todo Mas Eu Estou Vendo Muitas Pessoas Falarem Futebol Volta Em Julho Mas Se Voltar Em Julho Volta Treinamento A Minha Esperança É Que A Bola Role Em Jogo Em Agosto Minha Esperança Minha Visão Assim Eu Acho Que A Bola Volta Lá Pro Dia 10 De Agosto Volta A Rolar Com Jogos Mas Antes disso Tem Que Ter Jogador Ter Um Estrutura De Preparo Para Não Ver O Que Eu Ouvi Nas Primeiras Rodadas No Alemão Que Teve Oito Contusões Só Na Primeira Rodada Bom Vamos Lá Então Eu Acredito Espero Que Volte O Campeonato Em Agosto A Bola Volte A Rolar Em Agosto É Minha Esperança Enquanto A Minha Esperança Como Profissional Eu Estou Agora Esperando Alguma Oportunidade Seja Como Treinador Seja Lá Se For Um Um Time Da Série A Um Time Da Série B Que Queira Que Eu Vá Lá Para Fazer Um Trabalho Como Um Auxiliar Técnico De Algum Técnico Ou Auxiliar Da Casa Eu Estou Desempregado Eu Não Posso Eu Gosto De Futebol Eu Gosto De Campo De Estar Dentro Do Campo Trabalhando Dentro Do Campo Na Parte Técnica Então Realmente A gente Fica A Nesse Assim De No Momento De Não Eu Escolher Mas Se For Nessas Nessas Profissões Assim Ou Como Auxiliar Da Casa Ou Como Auxiliar De Algum Treinador Mas A Minha Vontade Mesmo É Dar Segimento Na Minha Carreira Como Técnico Deixa eu Apertar Um Pouquinho Aproveitar Da Amizade Que Nos Une Você Se Recebesse Uma Proposta Para Trabalhar No Comercial Você Trabalharia Regis Porque Você Tem Histórico De Ter Subido O Monte Azul Paulista De Divisão Você Trabalharia No Comercial Como Treinador Se Fosse Convidado Sem Problema Nenhum É Lógico Que Assim Eu Sei Que Existe Um Pouco De De Preconceito Porque É o De Alguns Torcedores Do Comercial Até Compreendo Isso Porque A História Do Meu Pai Foi No Botafogo Apesar De Ter Trabalhado No Comercial E Ter Feito Eu Lembro Que Eu Era Adolescente Eu Acompanhei Meu Pai Meu Pai Parece Que Tirou O Comercial De Um Desenso Jogando Contra Francana Aqui Ribeirão Acabou Vencendo A Francana Escapando Do Rebaixamento Eu Sou Um Profissional Que Adoro Futebol E Outra Eu Tenho Amizade Com o José Lourenço Uma Amizade Muito Boa Tenho Amizade Com o Quinha Então Não Seria Problema Nenhum Eu Sei Que Eles Sofrem Esse Preconceito Por causa Dessa Negócio De Tocida De Falar Família Botafoguense E tal É lógico A história Não posso Negar isso Que é a História Do meu Pai E eu Também Eu já Trabalhei No Comercial Por duas Oportunidades Eu já Trabalhei No Comercial Não Foi Três Porque Na Oportunidade Que o Epson Só Foi Para o Comercial Estava Com o Mancini E Acabei Não Podendo Ir Com Ele Comercial Já Estava Trabalhando Com o Mancini Em outro Time Então Assim Não tem Para mim Eu sou Um Profissional Eu quero Trabalhar Ainda mais Agora Que vai Com essa Pandemia Com os clubes Tendo Cada vez Mais dificuldades Financeiras Morrendo Como eu citei O exemplo Do América De Rio Preto Com o Taquaitinga Na Série B Um Marília Que subiu Da Série B Um São José De São José Dos Campos Lá Que também Já foi Muito Da Série A1 Tendo Seu ídolo Aqui Um Ribeirão Pretano Tchau Marino É nosso Aqui Tendo Que disputar A Bevinha Ainda Na Quarta Divisão Parece Que Depois Ainda Está Na Bevinha Foi Marília Que subiu Então Assim Eu vejo O Paulista De Jundiaí Que subiu Agora Para Três Esses Teams Morrendo E a gente Como profissional Do futebol Que gosta Do futebol Cada ano Que passa Mais Profissionais Sendo Vendo Que está parado No mercado Eu Não posso Ter um orgulho Desse Falar que eu sou Botafoguense E Falar que só Trabalho Aqui em Ribeirão No Botafogo De maneira Nenhuma Eu sou Um profissional Primeiro Sou um Profissional E onde Quer que eu Esteja Eu vou Fazer o Melhor Para que Eu Possa Ter cada vez Mais Sucesso Tanto Na minha Carreira E também Fazer com que O clube Que eu Esteja Cada vez Mais Apareça No cenário Do Brasil Bom Eu quero Desejar Boa sorte Bom Já há um precedente Você já Trabalhou no Comercial O Antoninho Jogou no Comercial Então Acho que Essa dificuldade Amanhã Ou depois Do Regis Aceitar Um Convite Até pela Amizade Que Une Com o Zé Lourenço Com Alguns Diretores Do Comercial Com o Rangel Acho que É perfeitamente Possível Então Eu acho Que é sim O Regis Tem um acesso Com o Monte Azul Muito interessante Quando Ninguém Acreditava No Monte Azul Ele subiu E subiu Fora de casa Né Ele subiu Fora de casa Se não me falha A memória Foi contra o Capivariano Esse acesso Contra A semifinal Foi contra o Capivariano Na verdade As quartas As finais Foi contra o Capivariano Aí Depois O acesso Foi com Desportivo Brasil Então Amizade Amizade Um grande abraço Um grande abraço Uma saudação Do torcedor Botafoguense Para você E assim Numa escala De 0 a 10 Qual é a chance Do Botafogo Ser rebaixado Na sua opinião Eu vou mudar a pergunta Eu vou mudar a pergunta Para te colocar Em uma situação Mais confortável De 0 a 10 Qual a possibilidade Do Botafogo Se salvar Do rebaixamento Sete Sete Por aquilo Que você estava vendo Lá dentro Tudo Isso O risco Como eu falei Existe É difícil Pelos dois jogos Que tem São jogos difíceis Adversários difíceis Mas Pelo que eu Estava Tendo acompanhamento Do trabalho Do Claudinei Do ambiente Do clube Eu estava Tendo muito Esperançoso E olha Confesso Rochinha Sem demagogia Nenhuma Não estava Com medo Não Eu tinha Muita confiança Que o Botafogo Vai salvar Um grande abraço Obrigado Conte com a gente Sempre Em tudo Minha vida pessoal Minha vida profissional Conte comigo Obrigado Viu Regis Pelo carinho Pela atenção Obrigado Eu que tenho a honra De ser honrado De você ter Me chamado Mais uma vez Para mim Participar E Volto a frisar Como sempre eu fiz Estou à disposição De vocês Tá bom Tá bom Tá aí portanto O nosso Regis Obrigado ao Regis O Regis Que gentilmente Concedeu Essa entrevista Para a gente Eu vou falar de Gripenil Joãozinho Agora aproveitar E a gente volta Para debater Mais futebol Tem notícias Do comercial As principais notícias Do Brasil Deixa eu falar De Gripenil Cara Que frio Meu Ontem Eu moro Afastado De Ribeirão Preto E é 2, 3 graus A menos Do que no centro Da cidade Estava 6 graus Aonde eu moro Tá legal Bom Mas a gripe Chegou Se liga aí No Gripenil Vou te atrasar Para a reunião Vai ficar de caminha Não vai sair não Nem vem gripe Ei Não leva agasalho Vou deixar você quentinha Os 39 graus De febre eu acho Vai ficar ótimo Apresentar o projeto Com a voçanha Deixa a gripe irritante Longe de você Gripenil Age rapidamente Nos sintomas da gripe E possui cafeína Que ajuda a manter O estado de alerta A gripe surgiu Gripenil Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Tá com a gripe Gripenil É meu amigo Agora com esse tempo aí Gripenil de verdade Tá Bom Olha só Vamos falar uma coisa Bem interessante Você sabe que ainda Os restaurantes estão fechados Mas que o Coxilha dos Pampas Tem o seu delivery O verdadeiro churrasco De Ribeirão Preto Na sua casa Verdade Bom E você paga apenas 5 reais por isso Você entra lá Nas redes sociais No Coxilha dos Pampas Facebook Facebook.com Barra Coxilha dos Pampas No Instagram Do Coxilha dos Pampas No site Do Coxilha dos Pampas E lá estão os menus Para você poder escolher Olha É 10% de desconto Em relação ao iFood 10% de desconto Em relação ao iFood Se você comprar 5 reais 5 reais Apenas 5 reais Tem muito mais Aqui para você No futebol Da W Sports É um intervalo Não sai daí Vamos repercutir Eu só quero lembrar Que o site W Sports Havia antecipado As demissões No Botafogo Anteontem 25 pau De salário É bastante Léo Franco É bastante 25 pau De salário Olha Vai diminuir Vai demitir Vai preservar Como é que vai ser isso aí Né Porque o Regis Não ganhava 25 pau Nem 20 Nem 15 Né Então Como é que vai ser isso Como é que vai ficar O futebol do Botafogo A gente vai para o intervalo E a gente volta Para discutir E você destaca o que Do comercial Joãozinho É no comercial Como eu falei Rocha As negociações E as tratativas Estão paradas O clube O que ele faz Ele mantém O gramado E mantém também As estruturas Do estádio Palma Travaço Agora os jogadores Todos eles Já tem seus contratos Encerrados E o Fael Junior Também fala Quando o seu contrato Vai encerrar E o que ele está esperando Do restante da temporada Legal Olha Você tem o Fael Junior Aí? Você entrevistou? Conversei com ele Por telefone Para o site Tá legal Beleza Então a gente volta Não sai daí W Sports News Obrigado pela audiência De ontem No jogo Bayer e Borussia Sensacional E sábado Uma e meia da tarde Tem mais campeonato alemão Vamos ter Borussia Vamos ter Bayer E Fortuna Düsseldorf Bom time da Alemanha E olha Pode praticamente Garantir o título Se o Borussia Perder E o Bayer Ganhar E o Bayer Abre 10 pontos De diferença Faltando 5 rodadas Aí meu irmão 10 pontos Faltando 5 rodadas Vai ser difícil Tirar o título Do Bayer É sábado Uma e meia da tarde Aqui conosco Na W Sports Você vai curtir Bayer E Fortuna Düsseldorf A gente volta já já Não sai daí Vou te atrasar pra reunião Vai ficar de caminha Não vai sair não Nem vem gripe Ei, não leva agasalho Vou deixar você quentinha Uns 39 graus de febre Eu acho Vai ficar ótimo Apresentar o projeto Com a vó fanha Deixa a gripe irritante Longe de você Gripe New Age rapidamente Nos sintomas da gripe E possui cafeína Que ajuda a manter O estado de alerta A gripe surgiu Gripe New Se persistirem os sintomas Um médico deverá ser consultado Completo polo De artigos esportivos E academia pra você Novo shopping Tudo de bom Tudo de novo Abasteça no Posto Colonial Aqui você tem a garantia De colocar no seu carro Combustível de qualidade O combustível do Posto Colonial É testado regularmente Por laboratório especializado Na hora de escolher Onde abastecer Escolha o Posto Colonial Aqui Combustível é coisa séria Pela primeira vez Estamos vendo o mundo Pelas janelas As reais E as virtuais E por elas O sol quer entrar O sol da simplicidade Das brincadeiras com os filhos Da empatia Da solidariedade Deixe o sol da gratidão E o sol da esperança entrar A grande inovação Que estamos preparando agora É reaprender a sermos mais humanos Deixe o sol entrar Claro Cliente Fidelidade Tonin Tem mais agilidade Tem mais descontos Baixe o app E cadastre-se Informe sempre Seu CPF no caixa Para agilizar o atendimento Nossas lojas estão preparadas Para receber você Seja um cliente Fidelidade Tonin No campo Precisão é produtividade E alta precisão É com a Agrimac O que existe de mais inovador Seguro e econômico Para reformar pneus Você só encontra na Agrimac É a tecnologia do futuro Para produzir os melhores resultados Hoje Agrimac Pneus E a tecnologia do futuro Bom, e ontem um sortudo acertou o resultado do jogo de ontem do Bayern 1x0, André Mazzo? 1x0 o Bayern de Munique. Nós vamos manter contato com o André Mazzo para saber se ele quer a caixa de cerveja da Império ou a picanha do Rubinho, não é? A picanha da Natura Frig. Então nós vamos... E aí o que eu vou tentar para o próximo jogo? Eu acho que eu vou conseguir, hein? Eu vou sortear um joelho de porco, que é um prato típico alemão. É o que o mundo vai gostar, né? Nossa, imagina uma caixinha de cerveja e um joelho de porco, que é uma comida tipicamente alemã. Cara, e quem faz o joelho do porco para mim é maravilhoso, hein? Eu pego sempre aqui, meu amigo, lá no bairro de São José. É, o cara faz um joelho de porco que você não tem ideia. O jogo é no sábado. Se você ganhar, você já come o joelho de porco no domingo, né? Então fica frio aí que nós vamos ter uma coisa boa para você. Bom, o Newton Crispim, ótimo profissional, pessoa da melhor qualidade. Grande Newton, aquele abraço. João Tonelli, ótima pessoa, Regis. Mas estou, mas, ótima pessoa, mas estou, está entendido no Brasil inteiro. Bom, não consegui ler, João. Está acontecendo no Brasil inteiro. O Marco Sicilino, que está sempre com a gente, quando mandaram o Léo Franco embora, fica tudo bem, pois está acontecendo dispensas em todos os clubes, infelizmente. Se não houver contenções de despesas, aí sim veremos o clube quebrado o mais rápido possível, fala o Sicilino aqui. O Maurício Carvalho, gente, esquece o Léo Franco, não sai. Maurício, eu acho que você tem toda razão, não vai sair. Você tem toda razão. Acho difícil mesmo. O Fernandinho da Mancha, te amo, Bafo, o resto é modinha, pete. Força, Regis, a torcida do Bafo está com você. Olha que legal aqui, ele falou que teria... Gente, o Regis é um ser humano maravilhoso. Cara, é um ser humano sensacional. E é um cara que conhece muito de futebol, tem bom relacionamento, tem relacionamento na ponte, tem relacionamento por onde passou. Olha, claro que o Fael Júnior está aí, mas a gente não sabe se o Fael Júnior vai continuar. Nessa questão de relacionamento que você falou do Regis Ângeles, Rocha, ele inclusive já estava montando uma lista de contratações a pedido do Claudinei Oliveira. Então ele falou com gente do Corinthians, falou gente do Atlético Goianiense, gente do Vasco, gente do São Paulo. Como você falou, o relacionamento dele no futebol é ótimo. Então é um cara que traz muita gente boa para próximo dele e que tem muito a colaborar para qualquer agremiação que ele for. E não é à toa que com pouco tempo de trabalho, ontem a gente ouviu o técnico do Santo André, o Paulo... O Paulo... Me fugiu o segundo... Roberto. O Paulo Roberto. A idade vai chegando. A idade vai chegando, os caras vão ficando meio velhos. É o frio, o frio vai pegando os miolos. O Paulo Roberto falou que subir na Série 3 e Série 2 é tão difícil quanto subir para um campeonato brasileiro. E logo com pouco tempo de trabalho, o Regis já fez um acesso, já teve um acesso para uma Série 2 com um time aí de uma cidade pequena, de uma cidade que não tem tanta torcida e fez um ótimo trabalho. Então assim, o Botafogo perde um grande profissional, perde um cara, como você já falou, que é adorado por todos. É só ver nos nossos comentários. E enfim, deixa escapar esse profissional que estava na mão. Não tenha dúvida. Olha, ninguém está querendo empregar o Regis no comercial. Nada longe disso. Ele trabalha, ele tem aí as suas finanças, ele consegue ficar parado aí um tempinho. Ninguém está querendo empurrar o Regis para o comercial. Só que se trata de um bom profissional que já tem ligação comercial. O pai dele jogou no comercial. E ele já esteve duas vezes no comercial. Nós não estamos falando, por exemplo, aqui, deixa eu dar um... Doutor Henrique Salles, que é de raiz botafoguense, trabalhar no comercial. Eu acho que não tem nada a ver. O Neto jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. O Miller jogou no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos. Até na portuguesa o Miller jogou. Passou por todos ali. Do Santos, que não é capital, mas da capital por todos. O Luxemburgo já treinou Corinthians, já treinou Santos, já treinou Palmeiras. Então, essa metodologia, essa maneira de pensar que o cara... Ah, o cara é comercialino. Irmão, deixa eu falar uma parada para você. Eu trabalhei em todas as rádios. Trabalhei na Clube, trabalhei na 79. Graças a Deus, eu não fui mandado embora de nenhuma. O Tônio, infelizmente, morreu, a equipe acabou. 79 foi vendida na época para o Cajuru, para o Datena. Aí, todo mundo teve que sair da rádio. O que mais? CMN acabou o contrato. Eldorado e ESPN, a rádio simplesmente acabou. A cultura acabou. Enfim, o cara não tem isso, meu. O cara ganhou grana, ele não quer saber. E ele vai dar tudo que ele tem pela empresa que está pagando o salário dele. Então, ninguém está empurrando o Regis para lugar nenhum. E o Regis nem precisa disso. Mas é diante de uma pandemia, de uma maneira na qual vamos ver o futebol diferente? Ou será que o comercial vai ter grana para pagar 10 pau para um treinador? Quanto é que está ganhando o Fael aí? Não sei. Cara, nós vamos ter que... Eu quero compartilhar. Essa pandemia, eu estou fazendo vários cursos. Alguns em caráter de pós-graduação. Como é o caso do que eu faço na escola Conquer de Negócios. Eu fiquei apaixonado pelo curso, já tinha feito. E agora estou fazendo já um nível de pós-graduação na Conquer. E numa das aulas, foi muito enfatizado que nós, por conta desta pandemia, vamos precisar aprender a desaprender para aprender de novo o novo. Vou repetir. Nós vamos ter que aprender a desaprender para voltar a aprender de novo. É como resetar o computador da gente. Então, ai, não pode, não dá, é de Ribeirão, já jogou aqui. Esquece. É bom profissional? Vai custar mais barato para o clube? É esse o cara. Importa. Vamos ter que mudar. Ressignificar a vida. Joãozinho, abraço, hein? Abraço, Rocha. Valeu. Até a próxima. Tudo de bom. João Menezes, abraço, viu? Hoje tem reunião 2 horas da tarde. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Até amanhã, 7 da noite, no canal 9 da NET.